O sol nos proporciona calor e luz e a vida na terra como conhecemos se desenvolveu graças a energia deste incrível corpo celeste. No antigo Japão as pessoas acreditavam que o sol era regido por uma entidade sobrenatural que era responsável por manter seu curso no céu. Os deuses Izanagi e Izanami deram forma ao planeta terra. O deus ancestral Izanagi retirou suas vestes para se banhar nas águas do mar e deste gesto nasceram inúmeras criaturas e seres espirituais. Amaterasu nasceu do olho esquerdo de Izanami enquanto este lavava seu rosto nas águas sagradas e a ela foi dado o privilégio de cuidar do sol. Amaterasu vivia em uma caverna sagrada juntamente com algumas minhas criadas e juntas teciam as mais belas roupas para todos os deuses e para Amaterasu as criadas teciam todas as noites um novo manto para deusa. A cor do manto determinava como seria o clima do dia seguinte cores fortes e vivas trariam um dia ensolarado e limpo cores mais escuras trariam um dia nublado. Amaterasu é sempre representada segurando um disco solar e com seu poder ajudava no crescimento das plantações. Tudo corria bem até o dia em que o irmão mais novo de Amaterasu, o deus da tempestade Susanoo, causou uma grande destruição no mundo, arrasando plantações com fortes ventos e destruindo casas com incêndios causados pelos raios. Izanami ficou furioso quando soube deste ocorrido e ordenou que Susanoo fosse banido para o reino dos mortos. Antes de partir Susanoo decidiu visitar sua irmã mais velha. Amaterasu temendo um ataque se preparou para o combate vestindo sua armadura e empunhando sua espada sagrada. Para sua surpresa Susanoo não desejava um conflito e ao invés disso pediu para passar alguns dias nos domínios de sua irmã. Certo dia Susanoo ficou incomodado com a constante paz no reino de Amaterasu e decidiu pregar uma peça nas criadas que fabricavam um novo manto em seus teares. Susanoo fez aparecer um cavalo celestial no céu e este começou a cair bem em cima de onde as tecelãs estavam trabalhando. Devido ao susto uma das tecelãs caiu em cima de sua própria lança e morreu em agonia. Tomada por uma grande tristeza e furiosa com seu irmão Amaterasu se isolou em uma caverna bloqueando a entrada com uma enorme rocha. Sem Amaterasu para trazer a luz do dia o mundo entrou em um terrível período de trevas. Nem os deuses eram capazes de enxergar tamanha era a escuridão. As plantações murcharam sem a luz do sol e os yokais perambulavam livremente no mundo humano. Para solucionar este problema os deuses produziram um belo espelho mágico e alguns instrumentos musicais. Os deuses então foram até a entrada da caverna e tocaram músicas alegres para atrair a atenção da deusa Amaterasu. Quando a deusa espiou através de uma brecha na rocha viu seu próprio reflexo no espelho mágico e ficou encantada com sua própria imagem. Quando se deu conta Amaterasu já estava do lado de fora da caverna e cercada pelos deuses que sorriam em júbilo por revê-la. Amaterasu aceitou de bom grado a homenagem e até mesmo perdoou Susanoo aceitando uma espada mágica como presente de reconciliação. A luz e o calor retornaram para o mundo e Amaterasu voltou a cumprir suas funções como guardiã do sol. As lendas contam que o primeiro imperador do Japão era descendente da deusa Amaterasu e desde então todos os imperadores do Japão compartilhavam uma linhagem divina. Amaterasu é uma das deusas mais importantes do Shintoísmo e até os dias de hoje é reverenciada por muitos seguidores desta antiga religião.